Olá, galera! Hoje estamos aqui em Araucária, Paraná, na Casa de Apoio ao Menor. É uma instituição que precisa da ajuda de todos. Estamos aqui hoje com o projeto Tone Kids. Reuni uma galera muito bacana, uma série de ações sociais. Hoje nós tivemos um dia inteiro aqui com as crianças, ensinando um pouco mais do que é música eletrônica, como é que funcionam os equipamentos, algumas técnicas de canto e de alguns equipamentos. Também estamos tendo uma aula e um trabalho com aquarela. Cada criança está fazendo sua obra de arte. E está sendo muito gratificante porque o simples olhar do sorriso de cada criança é uma coisa mágica. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não custa nada a gente poder participar de uma sessão dessas. Eu acho que tem muito a ver com a necessidade social hoje que o Brasil enfrenta. Fico muito feliz de ver a modificação do sorriso de uma criança que começou o dia triste, a balada. E hoje está sorrindo, está correndo, está vendo novidades. Está talvez vendo um futuro profissional dentro dessa nossa área de música eletrônica que a gente vive do dia a dia. E que às vezes as crianças não têm a oportunidade de deitar a par disso. Então, estou indo com a missão cumprida. Feliz da vida. Tenho que dar os parabéns ao Michel e toda a sua equipe e todo mundo junto aqui fazendo uma noite, uma noite, uma tarde de felicidade para essas crianças. Valeu, podem contar comigo para as próximas. Abraço. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri